Olha gente, vamos falar de saúde agora, porque a vacinação contra o HPV é indicada para prevenir alguns tipos de câncer. Mas em Joinville, o que preocupa é a queda no número de crianças e adolescentes que têm tomado as doses indicadas pela vigilância epidemiológica. Rafael, quantas pessoas foram imunizadas e qual era a expectativa para o ano passado, meu amigo, que está com o nosso mochilinho, que já enfrente uma sala de vacinação. Boa tarde para você, amigo. Boa tarde, Helber, boa tarde a todos. Ano passado foram imunizadas apenas, em 2018, apenas 3.604 meninos e meninas, sendo que a expectativa era vacinar mais de 20 mil crianças e adolescentes, ou seja, foram vacinados pouco mais de 17% do público-alvo, sendo que nacionalmente o ideal é vacinar 80%, ou seja, Joinville ficou bem abaixo da média nacional. Para falar um pouco mais sobre o HPV e a vacinação, como se prevenir, ao meu lado, a enfermeira da Secretaria de Saúde, Sandrine. Sandrine, explica para a gente por que é importante vacinar contra o HPV. Boa tarde, porque previne contra alguns tipos de verrugas genitais e também dois tipos de câncer, né? Dois tipos de câncer não, contra dois tipos de vírus que transmitem o câncer. Então, não é uma vacina que vai ter um efeito para daqui a um mês ou dois, é para o futuro, para realmente as pessoas estarem protegidas. E quem deve vacinar, procurar e os postos de atendimento? São as meninas, a partir de 9 anos, até antes de completarem 15 anos, e os meninos, a partir de 11 anos, até antes de completarem 15 anos. E onde as pessoas podem se vacinar? Em todas as unidades de saúde do município, a vacina contra o HPV está disponível. Ano passado a gente viu, né, pouco mais de 17% da população do público-alvo se vacinou. O porquê ainda essa procura é baixa? Porque existe muito preconceito em relação a essa vacina ainda. A vacina é testada, ela é muito segura e ela previne contra o câncer, que pode vir a acontecer daqui a muito tempo. Então, se as pessoas se prenderem a esse preconceito hoje, daqui a 15, 20 anos, podem se arrepender de não ter levado seu filho para tomar essa vacina hoje.